Há cerca de duas semanas, tivemos no site do E-Social a publicação da notícia de que o PPP eletrônico será adiado para 2023. Então o governo veiculou, tornou pública essa notícia, de que o PPP eletrônico, observem que a notícia fala do PPP eletrônico, é esse documento especificamente, que a substituição dele ocorrerá em 2023. O que significa isso? Que até janeiro de 2023 continuará tendo validade jurídica o documento em papel do PPP, porém a substituição, e a substituição desse documento em papel pelo eletrônico que estava prevista para ocorrer ao longo de 2022, seja para o grupo 1, grupo 2, 3, ou 4, isso só vai ocorrer em 2023. Então isso nos dá algumas diretrizes do que o governo optou por fazer. Primeiro, ele optou por substituir o PPP em papel pelo PPP eletrônico em uma data única, janeiro de 2023. Mas ele optou também por não alterar o cronograma do E-Social. E por que eu digo isso? Quando a gente fala do adiamento da substituição do PPP, nós temos que lembrar que os eventos de segurança e saúde no trabalho são três, e que não estão só associados ao PPP. A gente tem também a comunicação de assistentes de trabalho. Então, o que o governo quis comunicar com essa notícia específica do PPP? Primeiro, olha, O cronograma previsto na portaria 71 de entrada dos eventos de SST no E-Social permanece. Significa, então, que desde o dia 13 de outubro as empresas do grupo 1 já estão obrigadas aos eventos de SST no E-Social, inclusive já tiveram a CATE substituída, não usam mais o CATE Web para comunicar as suas CATs, e sim o E-Social, e não vai mudar. E o grupo 2 entra no E-Social, os grupos 2 e 3, em 10 de janeiro, ou seja, começa a obrigatoriedade dos eventos de SST, haverá a substituição da comunicação de acidentes de trabalho, porém, o PPP especificamente não será substituído no dia 3 de janeiro para o grupo 1 e nem no dia 10 de janeiro para o grupo 2, e sim em janeiro de 2023. Então, observem que a gente tem que entender muito bem o que foi noticiado, não foi alteração do cronograma do E-Social, não foi alteração da fase 4 do E-Social, que é a fase de implementação dos eventos de SST. O que foi alterado é a substituição do PPP. Então, durante o ano de 2022, a sua empresa vai continuar elaborando o PPP em papel, como fazia antes, como sempre foi, sem nenhuma força nas regras, e entregando para o trabalhador. Só em 2023 que, de fato, essas informações passaram a ser disponibilizadas pelo INSS, e aí isso indica que vamos ter um período de convivência, né? Vai haver obrigatoriedade de envio dos eventos de SST para o E-Social, e eu digo especificamente o 2220, de monitoramento da saúde do trabalhador, e o 2240, que é o de condições ambientais do trabalho, então um período de convivência entre o envio dessas informações ao E-Social e o PPP em meio físico.